Bom, pessoal, então a gente vai dar mais, vai dar prosseguimento, tá, ao estudo dos escoamentos internos turbulentos, coloquem presente, exatamente, né, declarem aí a presença de vocês para a gente ter isso no relatório, como sempre, muito bem, enquanto isso eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente poder começar a aula. Bom, pessoal, espero que vocês estejam vendo a minha tela. Bom, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos continuar o estudo, como eu estava dizendo, dos escoamentos internos em tubulação, turbulentos, né, e vamos aprender a calcular a perda de carga, né, secundária também. Então, a primeira parte da aula a gente vai fazer um exercício, né, complementar a matéria que foi dada na aula passada, ou seja, vamos estudar um problema de transporte de fluidos, né, onde a gente vai calcular a perda de carga principal, né, um problema um pouco mais próximo da realidade, esse que a gente vai fazer. Ele é um problema bastante parecido, realmente, com a realidade, tá bom? Que o engenheiro mecânico pode enfrentar, tá? A gente vai aprender, digamos, não nos seus detalhes e complexidades totais, digamos assim, mas a gente vai ver, digamos, o beabá, a base de como é que a gente, por exemplo, dimensionaria uma estação de bombeamento de um oleoduto para transporte de petróleo, tá? Então, é um problema bastante prático, de fato. E os dados fornecidos no enunciado também são bastante próximos dos dados reais, tá? Depois a gente vai estudar a perda de carga secundária, né, ou localizada, e, finalmente, a gente fala um pouquinho sobre escoamentos em linhas diferentes, em série ou em paralelo, tá? E com isso a gente finaliza a aula. A aula de hoje é bastante prática, onde a gente vai fazer muito exercício, entendeu? Então, como sempre, por favor, sempre que tiverem dúvidas, me interrompam, às vezes eu não escuto o toque ali no chat, eu tô concentrado na transparência, no slide, ou talvez na alguma, algum vídeo, então, por favor, podem abrir o microfone e me chamar atenção para a gente parar, para tirar qualquer dúvida, tá? Bom, então, continuando a aula passada, vamos fazer um exercício agora, como eu disse, vamos tentar dimensionar uma estação de bombeamento para um oleoduto, tá? Para transportar petróleo. Então, veja bem, imagine que você tem petróleo pesado. Petróleo pesado é um petróleo com uma densidade próxima à densidade da água e uma viscosidade bastante alta, tá? É assim que se fala na área, quando o óleo, ele é, assim, muito viscoso e bastante denso. A gente fala petróleo pesado, esse é o jargão técnico. Ele é bombeado através de um oleoduto instalado em terreno plano, tá? A linha é feita de tubo de aço com diâmetro interno de 24 polegadas. Vamos usar unidades imperiais nesse exercício, porque isso acontece, tá? Na prática, vocês podem se deparar com unidades imperiais, nem sempre você vai ter, vai trabalhar com SI. Claro que você sempre tem a opção de converter todas as unidades para SI e trabalhar com SI, é uma escolha sua, tá? E olha que isso não é, nem sempre isso vai estar um trivial assim, tá? Depende de qual unidade imperial está sendo usada, se é unidade imperial clássica, se é unidade imperial gravitacional, tá? Tem diferenças. Não é bom. Isso é matéria para termodinâmica, né? Mas vamos lá, então, continuando. Note que é uma tubulação, né? Que é dada para você, a espessura dela, inclusive, é uma espessura de meia polegada, né? E a tensão de tração permitida na parede está limitada a 40 mil libras-forças por polegada quadrada, considerando-se a corrosão já. Então, isso já está a favor da segurança, isso é para uma tubulação já que tem uma certa, tem um certo nível de corrosão, ou seja, já é uma tubulação usada, né? Digamos assim. Seria para esse caso. Note que 40 mil libras-polegada ao quadrado se refere a tração, hein? Esforços de tração, né? No material, na parede, isso não é pressão, entendeu? Interna do tubo. E você não deve confundir, entendeu? Tensão de tração com pressão, tá? Cuidado na hora de ler essa frase aí do enunciado. Bom, ao mesmo tempo, é importante manter o óleo sob pressão para nos assegurarmos de que os gases permanecerão em solução. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, muitas vezes o petróleo, ele possui, né, gases dissolvidos, gás natural, por exemplo, ou alguns outros hidrocarbonetos voláteis dissolvidos, né, no óleo, digamos, na fase líquida. Entretanto, note que se houver uma descompressão, né, se a pressão cair abaixo de um certo patamar, esses voláteis, esses gases, eles podem surgir. É como se você tivesse uma garrafinha de refrigerante, entendeu? E você vai lá e abre de uma vez, né? O que você está fazendo quando você abre a lata ou abre a garrafinha, tira a tampinha dela muito rapidamente? A gente percebe que ocorre uma queda de pressão abrupta, né? Muitas vezes o refrigerante, inclusive, borbulha, né? A gente vê isso claramente. Esse borbulhamento é uma certa fração do gás dissolvido que surge, tá? E nesse sentido, eu quero dizer, e muitas vezes se pretende, né, manter o escoamento monofásico, ou seja, somente do líquido, somente de óleo, né? Todas as equações que eu estou apresentando aqui para vocês nesse curso, se referem à mecânica dos fluidos incompressíveis, né? E também se referem, né, essas equações a escoamentos monofásicos, tá? Se surge o gás, né, se surge o gás e ele começa a escoar de forma imissível, junto com o óleo, na mesma tubulação, a gente não tem mais escoamento monofásico. A gente passa a ter o que? Escoamento bifásico, tá? E a dinâmica dos escoamentos bifásicos, ela é mais complexa, tá? Outra coisa, a perda de carga associada a um escoamento bifásico, normalmente é maior, tá? Numa linha horizontal, do que a perda de carga que a gente teria num escoamento monofásico. É uma linha horizontal, tá? Especificamente. Muitas vezes é muito maior. E ainda existe perigo no escoamento bifásico, porque no escoamento bifásico, às vezes, o gás se organiza de tal forma, que muitas vezes ele se junta, né? Você tem coalescência dessas bolhas e acaba tendo uma bolha grande, né, que se desloca nessa linha horizontal com muita velocidade. E essa bolha é bastante longa, né, acaba empurrando o líquido, né, à frente do nariz da bolha, e esse líquido acaba assumindo velocidades muito altas. E esse líquido, ou atingir uma válvula, ou atingir um cotovelo, ou atingir uma estação de separação ajusante, entendeu? Pode causar acidentes, tá? É uma massa de líquido acelerada, né, à alta velocidade. Então, é só para explicar por que a gente mantém o óleo escoando a uma certa pressão, né? Uma certa pressão mínima, né? E essa pressão mínima recomendada é de 75 libra-força por polegado ao quadrado. Está vendo que ele é ABS? 75 libra-força por polegado ao quadrado ABS. Esse ABS se refere à pressão absoluta. Bom, a pressão absoluta. Cuidado, hein, na hora de equacionar. A gente normalmente trabalha com pressões manométricas, lembra? Então, cuidado com essa questão da pressão absoluta. Depois você precisa, provavelmente, converter isso para pressão manométrica. Bom, a tubulação conduz uma vazão, né, de 400 mil barris por dia, né? Aí, entre parênteses, a gente tem que na indústria de petróleo um barril equivale a 42 galões, tá? Só para você ter aí uma conversão de barril para galões dia, né? De unidades de vazão, digamos. Determinar o espaçamento máximo entre as estações de bombeamento. Exatamente. Determinar o espaçamento máximo entre as estações de bombeamento. Então, por quê? Por que que se faz essa pergunta? Ora, você tem pressões máxima e mínima. A pressão máxima dá para deduzir, tá? Dá para deduzir fazendo um diagrama de corpo livre, você deduz a partir da tensão de tração máxima na parede do tubo. Dá para deduzir. A gente faz isso nesse exercício, tá? E a pressão mínima é aquela mínima necessária para que você não tenha escoamento bifásico, para você evitar o escoamento bifásico. Tá beleza? Então, o que acontece? A gente vai fazer o seguinte, então. A gente vai ter que verificar, né? Qual é a distância, né? Máxima que eu consigo ter entre as estações de bombeamento, entendeu? Para eu garantir, né? Que entre elas eu vou ter basicamente a pressão máxima e a pressão mínima. Ou seja, na estação de bombeamento eu vou elevar a carga de pressão do escoamento até aquela pressão máxima. Porque eu até gostaria que fosse mais, só que o problema é que a tubulação não aguenta. Eu poderia ter um colapso da estrutura, da tubulação. Tá? Eu já estou no limite dela. E eu gostaria de levar esse petróleo o mais longe possível. Só que eu também, você sabe que, né? Ao longo do escoamento existe o que? Dissipação de energia mecânica em calor. A gente chama isso de perda de carga. Está relacionada à queda de pressão, entendeu? Então a pressão vai caindo linearmente, já que é regime permanente. A gente está trabalhando com a hipótese de regime permanente, né? Esse problema. Então a pressão vai caindo linearmente da pressão máxima até a pressão mínima. Na pressão mínima, aí eu preciso de uma outra estação de bombeamento para elevar de novo a carga de pressão do escoamento para ele continuar sendo bombeado, né? Até onde ele precisa chegar. Por exemplo, na refinaria. Por exemplo. Certo? Entendido? E depois tem uma outra pergunta. Calcular a potência adicionada ao óleo em cada estação de bombeio. Também é uma variável importante que o engenheiro mecânico precisa calcular, né? Para quê? Para justamente poder comprar a bomba ou o seu conjunto de bombas, né? Que vai fornecer essa energia mecânica para o petróleo, para que ele possa escoar. Beleza, gente? Está tudo claro quanto é anunciado? Se tiver alguma dúvida é só me interromper, tá? A gente pode começar a resolver o exercício agora. Bom, a gente tem aqui, então, o exercício, né? Como vocês viram, um resumo, né, do enunciado. A gente tem, basicamente, um petróleo pesado. A densidade relativa é dada, 0,925. Você tem aí também o peso específico, né, desse petróleo. Desculpa, eu me enganei. Isso aqui não é peso específico coisa nenhuma. Isso aqui é a viscosidade cinemática. Ainda bem que eu olhei as unidades aqui, ó. A viscosidade cinemática, lembrando que a viscosidade cinemática nada mais é que a viscosidade dinâmica, aquela que é a viscosidade de Newton, né, é dividida pela densidade, tá? Do próprio fluido. Bom, temos uma tubulação de aço, né, de 24 polegadas de diâmetro interno, né, e com uma espessura de parede, né, esse tubo tem uma espessura de parede de meia polegada. E também uma tensão máxima de tração que o material resiste, que é de 40 mil libras-forças por polegada ao quadrado, tá bom? Pressão mínima recomendada de 75 libras-forças por polegada ao quadrado, e é a pressão absoluta, né. Vazão também é dada, isso eu tenho que garantir, né, como eu falei naquela aula sobre medição de vazão. Vazão, normalmente, é um requerimento de projeto, é aquilo que o engenheiro precisa garantir para o cliente, digamos assim. Então, são 400 mil barris dia, sendo que um barril é igual a 42 galões. Aí você tem um desenho esquemático do problema, né, a gente teria, por exemplo, um espaço entre as estações de bombeamento de comprimento L, e é esse comprimento L justamente que eu preciso calcular, tá bom? E eu tenho que encontrar quais seriam os valores de pressão 1 e pressão 3, pressão 2, pressão e pressão 2, tá, entre as estações de bombeamento. Pressão 1 eu não tenho, né, pressão 1 eu não tenho. Eu só tenho uma tensão de tração máxima que o material, né, o material no caso é aço, né, aguenta, e tenho a pressão mínima. Essa sim, essa me foi dada de 75 libra-forças por polegado quadrado. Lembrando que foi dado um valor absoluto de pressão, tá. Bom, continuando a solução. Então nós temos ali um espaçamento máximo, como é que a gente calcula? Primeiramente, vamos encontrar a pressão máxima permitida, né. Note que não foi dada a pressão máxima permitida para essa tubulação. Foi dada a tensão de tração do material máximo, entendeu? São coisas diferentes, são grandezas diferentes. Então vamos considerar um diagrama de corpo livre, de um segmento, né, de comprimento L. Então aí você pega uma seção transversal da tubulação, você faz um corte transversal, né, você tem que ir à sua tubulação, você faz um corte transversal e observa de frente. Então você tem aí só a metade dela. E aí, por cima, corta longitudinalmente e vê só a metade da seção transversal. Por quê? Um diagrama de corpo livre. A gente vai fazer um balanço de forças. A gente vai aplicar a segunda lei de Newton, tá, para essa situação. Força igual a massa vezes aceleração. Como é um tubo que está em equilíbrio mecânico, né, então vai ser força igual a massa vezes zero, ou seja, não tem aceleração, nós estamos numa situação estática, né, vocês já estudaram em estática, né, então a gente tem que força é igual a zero. Ou melhor, somatório de forças é igual a zero, da segunda lei de Newton. Quais seriam as forças que a gente reconhece aqui? Ora, dentro da tubulação eu tenho uma certa pressão, que aqui eu quero saber, a minha incógnita nesse momento, que é a pressão máxima. Pressão vezes área é igual a força, né, então qual seria a área onde essa pressão está agindo? Ora, seria o diâmetro interno dessa tubulação, que está aqui, vezes o comprimento dela. Eu tenho a área de um retângulo, que é justamente onde essa pressão estaria agindo, entendeu? Para ficar a favor da segurança, inclusive, que é feito dessa forma. Então eu tenho pressão máxima vezes, diâmetro vezes comprimento do tubo, o diâmetro interno, tá? Essa é uma força agindo positivamente, no sentido positivo do eixo X, conforme o meu sistema coordenado que está aí à direita da figura. Tá bom? Bom, qual é a força, então, que contrabalanceia essa força devido à pressão interna do tubo? Ora, é justamente uma força que está relacionada à tensão de tração do material. Ou seja, ali eu tenho uma tensão sigma máximo, que é a tensão máxima, entendeu? E como é que eu transformo essa tensão em força? Lembra que ela está agindo no material do tubo, na parede. Então eu multiplico essa tensão por uma área também. Tensão vezes uma área é uma força. E essa área vai ser justamente a espessura da tubulação vezes o comprimento dela. Um outro retângulo, tá vendo? É um outro retângulo. Só que note que eu tenho dois, né? Eu tenho a pressão agindo no tubo aqui no centro, mas eu tenho duas, né? Digamos, superfícies onde a tração está agindo. Por isso vai ser duas vezes a tensão máxima vezes T vezes L, né? Que vai estar agindo negativamente, ou seja, duas forças estão agindo contrariamente ao eixo X positivo. Então, usando um pouquinho de mecânica básica, a gente resolve aqui a equação básica, somatório de forças na direção X igual a zero. Algumas hipóteses, né? A gente despreza a variação da pressão hidrostática, né? A pressão atmosférica age igualmente dos dois lados. Então, note que a pressão que eu vou obter vai ser pressão manométrica desse cálculo, né? Que fique claro. Então, tá aí a pressão agindo no sentido positivo, vezes a área, menos a tensão agindo no sentido negativo, vezes a área, vezes dois, porque são duas espessuras, né? De parede. Espero que tenha ficado claro no desenho ali do diagrama de corpo livre. Então, isolando aí a pressão máxima, a gente tem, então, 1.670 libras-forças por polegado quadrado de pressão manométrica máxima. Agora sim eu tenho a pressão máxima. Agora sim eu tenho, voltando lá para o começo, para aquele desenho esquemático do problema, agora sim eu tenho a pressão P1. Entendendo? É claro isso? Agora sim eu tenho a pressão P1. Continuando. O segundo passo é o quê? O bombeamento, né? O bombeamento. Sistema dinâmico de bombeamento. Beleza. Já temos algumas informações que a gente não tinha no começo. Já temos a pressão P1, 1.670 libras-forças por polegado quadrado. Temos a pressão P2, isso foi dado no enunciado, só que note que é absoluta. Na hora de equacionar, a gente precisa converter essa pressão 2 de absoluta para manométrica, tá bom? Note que a pressão P3 é a pressão que eu teria logo após o petróleo passar pela bomba, pela segunda bomba, né? Que tem que ser, obviamente, igual a P1. Esse escoamento, a dinâmica dele, se você for, por exemplo, desenhar aquelas linhas de energia, tá? Que eu mostrei lá atrás, ela pareceria, digamos assim, um perfil lateral de um serrote, né? Chegando bem pertinho ali dos dentes de serrote, né? Você teria algo mais ou menos assim, né? A pressão na estação de bombeamento, ela é elevada, né? Depois ela vai caindo linearmente, chegando na próxima estação de bombeamento, ela é elevada de novo, tipo como se fossem dentes de serrote. Conseguem entender o que eu estou falando? Ok? Isso seria a linha de energia do escoamento. Bom, então vamos lá. Como é que a gente chega no comprimento entre essas estações de bombeamento? Essa letra L maiúscula aí. Como é que a gente chega nessa distância entre estações? Vamos aplicar a equação de energia. Vamos pegar um volume de controle que passa entre, ou seja, a saída da estação 1 e a chegada na estação 2. Utilizando algumas hipóteses. Por exemplo, o escoamento não é regime permanente, o tubo não tem o mesmo diâmetro, na conservação da massa, a gente sabe que a velocidade no ponto 1 do volume de controle é igual à velocidade no ponto 2 do volume de controle. Na entrada e na saída do volume de controle, que é o mesmo tubo, a velocidade tem que ser igual. É horizontal, então não tem variação de altura. Z1 é igual a Z2. Não tem perda de carga, digamos, localizada ou secundária, já que eu estou simplesmente analisando um tubo reto de área constante. Está aqui a equação da energia para regime permanente, escoamento incompressível, uniforme, considerando apenas uma entrada e uma saída, de sessão constante. Não tenho carga de bomba, não tenho carga de turbina. Eu já dividi a equação da conservação da energia pela vazão mástica, também já dividi pela aceleração da gravidade, entendeu? Então ela fica nesse formato. Beleza? Isso é a matéria da segunda prova que vocês já fizeram, tá? Então vamos lá. O que acontece? Estou cortando as cargas de velocidade, pela hipótese 1, que já discuti, estou cortando as cargas de altura, pela hipótese 2, já discuti, né? O que me sobra? Me sobra, basicamente, assim, a perda de carga eu posso subdividir, a perda de carga principal é perda de carga secundária, secundária não tem, não tem qualquer tipo de elemento cisalhante, não tem cotovelo, não tem válvula, né? Pelo caminho, é só um trecho reto de tubo, mais nada. Então, fica assim a equação da energia, né? Fica assim a equação da energia, o que é que está? Ou seja, a diferença de pressão, ou seja, entre estações de bombeamento, né? Sobre a densidade, vai ser igual à perda de carga principal, que é dada pelo quê? Pela lei de Darcy, fator de atrito, vezes comprimento do tubo pelo diâmetro, vezes velocidade média ao quadrado do escoamento sobre 2, lei de Darcy, tá? Que dá a perda de carga contínua. Já discutimos, já aqui que é a lei de Darcy com vocês. Tá bom? Isolando o comprimento entre as estações de bombeamento, o L, nós temos essa equação, que precisa ser resolvida. O problema é que a gente precisa calcular algumas coisas, né? Antes de atacar essa equação. Primeiro é que a gente não sabe qual a velocidade, tá? Do escoamento, velocidade média do escoamento, esse cara aqui, a gente não conhece, tá? Como é que a gente faz? Ora, velocidade é a vazão dividida pela área de seção transversal do tubo, né? A vazão passando pelo tubo pela área de seção transversal. Beleza, tá aí, ó. Vamos lá, vamos fazer a partir daqui, ó, vamos ver como é que foi feito isso. Eu tenho 4 vezes 10 a 5ª barris dia, né? Então vamos converter dia em hora, hora em segundo, então aqui, a gente tem, vamos converter também barril em galão, né? Tá dado também aqui o fator de conversão. Opa, ui, caramba. desculpa aí, pessoal, acabei me adiantando aqui, ó. Continuando. Vamos ver se agora eu não faço bagunça. Aqui vamos converter barril em galão, certo? E galão, finalmente, em pé cúbico. Então note todas essas conversões que nós fizemos, né? Na dimensão de tempo e com a dimensão também de, com a dimensão não, né? Com a grandeza vazão. E aí a gente faz o que mais? Multiplica, aliás, divide pela adseção transversal, né? Pi vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Com isso a gente consegue obter a velocidade média de escoamento 8,27 pés por segundo. Logo, podemos calcular o número de Reynolds, que vai ser velocidade média vezes diâmetro sobre a viscosidade cinemática. Tá aí calculado o diâmetro de Reynolds desse escoamento, que é o número de Reynolds de escoamento, que é 1,5 vezes 10 a quarta, tá? O número de Reynolds até é pequeno, de valor 15 mil, né? Isso é, talvez porque o óleo é bastante viscoso, né? O óleo é bastante viscoso. A vazão não é que seja pequena, mas é que o, a velocidade não chega a ser baixa. É que o óleo é muito viscoso, né? E lembre-se que a viscosidade está no denominador, né? Do número de Reynolds. Bom, a gente sabe também, para esse tipo de aço que foi dado, a gente sabe também que a rugosidade relativa desse aço é de 0,0007. Lembrando que rugosidade relativa é a altura de rugosidade do material do tubo sobre o diâmetro interno, tá? Vamos lá. Reynolds 1,5 vezes 10 a quarta, rugosidade, 0,00007. Vamos lá no diagrama de Mood. Eu apresentei ele para vocês na aula passada, né? A altura de rugosidade 0,040, depois da 1,7. Tá por aqui, ó. A rugosidade tá por aqui, onde o meu cursor tá mostrando aqui, ó. E o Reynolds é 1,5 vezes 10 a quarta, né? Não me engano, né? É isso mesmo, né? Ó. 1,5 vezes 10 a quarta. É isso mesmo. Então a gente vem por aqui com o cursor, mais ou menos em 0,0007, tá? Até 1,5 vezes 10 a quarta. 10 a quarta. Já tô na região de 10 a quarta. 1,5 seria aqui, ó. Seria aqui, tá? 1,5 vezes 10 a quarta. Como a gente tá vendo lá embaixo. Bom, sobe não o cursor. Aqui, ó. Agora a gente pega aqui um fator de atrito. Ó, aqui o fator de atrito aqui à esquerda. 0,025, 26, 27, 28, né? É, 0,028. Parece ser isso, ó. Eu acabei de encontrar. O diagrama de Mood. Então, é isso mesmo. Pedro encontrou o mesmo. Então a gente pode chegar naquela equação, tá? Pra encontrar o comprimento, né? A distância entre a estação de bombeamento. Então a gente tem aqui, né? Se não me engano, isso daí é o... Exatamente. É o diâmetro, né? Interno. Sobre o fator de atrito que a gente acabou de achar. 0,028, né? Aqui a gente tem 1670 Libra-força por legado ao quadrado que é a pressão máxima que a gente calculou usando o diagrama de corpo livre. Aqui a gente tem a pressão máxima e aqui a pressão mínima, né? Essa foi dada no enunciado. Mas lembre-se que é absoluta. Então a gente subtrai da pressão absoluta de 75 Libra-força por pé ao quadrado a gente subtrai a pressão atmosférica, tá? Em Libra-força por polegado ao quadrado a pressão atmosférica é de 14,7. Bom? Subtraindo da pressão absoluta a pressão atmosférica a gente obtém a pressão manométrica. Agora a gente pode subtrair uma pressão manométrica da outra. Tá bom? Se você não fizer isso você erra, tá? Você não pode misturar a manométrica com a absoluta a pressão. Não pode. Bom, aí o que nós temos aqui à direita, né? A gente tem aqui agora um fator de conversão de polegado ao quadrado para pé ao quadrado entendeu? O que mais que nós temos aqui? A gente tem aqui também aquele número 2 que aparece da própria lei de Darcy, né? aqui a gente está colocando aqui embaixo mais alguns fatores aí de conversão né? A gente coloca aqui a densidade, né? Na verdade que está na equação de Darcy também só que lembre-se que isso aqui uma densidade relativa né? 0,925 uma densidade relativa então você tem que multiplicar pela densidade da água né? Numa condição especificada normalmente é 15 graus Celsius e uma atmosfera de pressão e é 1,94 slug por pé cúbico por pé cúbico aqui em cima, né? Já que a densidade está no denominador tá bom? Então isso aqui é para passar densidade relativa para a densidade absoluta tá bom? Slug no pé cúbico esse 2 é lei de Darcy e a única coisa que falta aqui realmente é a velocidade né? ao quadrado tá? No denominador aqui 8,27 é pés por segundo elevado ao quadrado aqui, tá? Não esquece que que na verdade o correto seria multiplicar aqui também por essa essa relação aqui de unidades né? Slug por pé vezes pé sobre libra força vezes segundo ao quadrado né? Para a gente cortar todas as unidades e sobrar apenas pé tá bom? Apenas para você ter coerência de unidades tá? Não muda nada tá? E aí a gente tem aqui 270 mil pés né? Ou 51,1 milhas de comprimento né? De distância entre as estações de bombeamento Entenderam gente? Beleza? Alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário a respeito desse cálculo Entenderam direitinho como é que a gente usa a equação da energia para conseguir dimensionar estações de bombeamento? A distância entre elas né? Beleza Vamos seguir em frente então Bom gente tem uma outra pergunta que é feita nesse exercício não é só calcular a distância entre as estações de bombeamento Foi pedida também a potência de bombeamento né? Se não me engano é isso que é pedido enunciado qual seria a potência de bombeamento né? Como é que a gente chega na potência de uma bomba né? Como é que a gente calcula a potência de uma bomba com as informações dadas aí? Eu sempre digo que a potência de uma bomba é uma coisa que o engenheiro mecânico tem que saber de cor É como um aluno que está terminando o segundo grau né? E quer prestar vestibular e ele conhece de cor a segunda lei de Newton né? Ele sabe que força igual a massa fez aceleração eu acho que qualquer vestibulando sabe disso né? Qualquer engenheiro mecânico né? Analogamente também tem que saber qual é a expressão para a potência de uma bomba tá? Tem que saber de cor que é básico demais Então pessoal a gente pode seguir em frente agora para a parte B calcular a potência adicionada ao óleo em cada estação de bombeamento A gente aplica a equação da energia ao volume de controle mostrado entre as seções 2 e 3 tá? Então agora o volume de controle é menor ele é apenas esse daqui o primeiro usado para calcular a distância entre a estação de bombeamento era um volume de controle bem maior entre as estações agora não agora é um volume de controle que passa apenas em torno da bomba Vamos lá então Aplicando esse volume de controle e eu inclusive vou utilizar uma formatação da equação de energia anterior a que eu utilizei na letra A ou seja digamos assim a equação de energia como eu utilizei na letra A ela é derivada a partir dessa daqui que está apresentada aí na primeira linha que vocês tem na tela Tá? Como é regime permanente pode você corta primeiro o termo do lado direito da igualdade o termo transitório é regime permanente então você corta esse termo Tá? Tubulação na entrada da bomba tem o mesmo diâmetro da tubulação na saída então você pode cortar qualquer variação de carga de velocidade Tá? Hipótese 2 A bomba está digamos instalada no mesmo plano então você não tem diferença de altura entre entrada e saída da bomba isso aí na prática realmente é desprezível então você tem que carga de altura igual na entrada e na saída pode cortar também escoamento uniforme em cada seção significa que o que sobrou aqui na integral de superfície pode ser retirada da integral já que é uniforme na seção permeável do volume de controle restando então que a potência de eixo vai ser uma soma aqui na entrada e na saída entre energia interna esse U aqui é de energia interna não é de velocidade não é de energia interna você vai ter essa soma para a entrada e para a saída multiplicada pela vazão mássica entrada e na saída tá? beleza gente? na saída é positivo na entrada é negativo por isso que você tem um sinal negativo aqui para essa vazão mássica e um positivo aqui tá? e também tem a taxa de transferência de calor bom eu não estou muito preocupado no problema como esse em calcular a taxa de transferência de calor e muito menos a variação de energia interna tá? então esses dois caras que estão lá no final variação de energia interna e a taxa de transferência de calor eu chamo de perdas e não me preocupo mais com isso tá? aqui ó né? o delta a energia interna vezes vazão mássica menos a taxa de transferência de calor eu vou chamar de perdas e pronto acabou nós não temos nenhuma forma de avaliar as perdas exceto em termos da eficiência de bombeamento né? se não me engano para uma bomba não sei se for fornecido ou enunciado mas normalmente é da ordem de 85% a eficiência de uma bomba típica tá? 85% então a gente vai trabalhar com eta de eficiência nesse caso eu estou chamando eta de eficiência às vezes eu uso epsilon né? depende do livro que eu pego material mas é a mesma coisa então aí tem que perdas vai ser simplesmente o que? a potência de eixo vezes 1 menos a eficiência ou seja é a potência de eixo vezes aquele 15% se for 85% de eficiência aquele 15% que é aquela energia que eu perco né? ao tentar transmitir energia para o fluido através da bomba né? 15% dessa energia dessa ordem normalmente eu perco são as ineficiências na conversão de energia vocês estão fazendo termodinâmica né? isso tem relação com a segunda lei da termodinâmica o que eu acabei de dizer então olha como é que fica a potência de eixo muito fácil pego essa perdas aqui substituo aqui ó aqui em cima na equação da energia né? aqui eu tenho 1 menos eta vezes potência de eixo passo para o lado esquerdo isso tá? então vou ter potência de eixo menos 1 menos eta vezes potência de eixo e sobra simplesmente eta vezes potência de eixo tá? eu posso passar então o resultado do o eta né? do resultado desse algebrismo para o lado direito dividindo tá? então a potência de eixo ela fica sendo 1 sobre a eficiência vezes delta pressão sobre a densidade vezes vazão mástica tá? eu posso inclusive dividir eu posso inclusive dividir a vazão mástica pela densidade e tem vazão volumétrica que é velocidade de vez área essa velocidade de vez área normalmente a gente denomina Q né? maiúsculo né? letra Q maiúsculo que é a vazão volumétrica então chegamos na expressão que eu falei que todo engenheiro mecânico tem que saber de cor tá? que a potência de bombeamento né? de potência de uma bomba é dada pela diferença de pressão que a bomba é produz vezes a vazão que passa por ela entendendo? então é delta P vezes Q né? a diferença de pressão vezes vazão é igual a potência claro que seria uma potência ideal né? aí você divide essa potência pela eficiência para ter a potência real né? a potência hidráulica transferida para o fluido ficou claro? pessoal inclusive tem uma analogia olha se vocês quiserem e tem dificuldade para decorar as coisas não estou falando que precisa decorar tem que entender mas é aquela história algumas coisinhas a gente acaba né? algumas cartas a gente acaba guardando na manga é ou não é? então olha só pensa no seguinte faz uma analogia com elétrica né? os engenheiros mecatrônicos que fazem essa analogia com facilidade faz essa analogia com elétrica com engenharia elétrica né? pergunto para vocês como é que é dada a potência elétrica? a equação da potência elétrica como é que ela é mesmo? potência elétrica é igual a o que? potência elétrica é igual a diferença de potencial vezes corrente elétrica isso é igual a potência elétrica certo? potência elétrica é igual a diferença de potencial né? vezes corrente elétrica olha fazendo uma analogia com a mecânica ó potência de bombeamento é igual a o que? olha aqui ó a diferença de potencial tá relacionada a diferença de pressão entendeu? e a corrente elétrica tá relacionada analogamente a vazão que é velocidade vezes área velocidade vezes área de seção transversal viu gente? então você ah eu esqueci tal então lembra da potência elétrica né? e aí você vai se lembrar que é delta P vezes vazão tá? diferença de pressão vezes vazão beleza? então agora substituindo os valores a gente tem aqui um sobre a eficiência não foi substituído o valor ainda né? diferença de pressão que é a pressão máxima de bombeamento menos a mínima em pressão manométrica que eu tive subtrair aqui perdão da pressão absoluta a pressão atmosférica aqui todos os fatores de conversão pra passar de pé pra polegar de polegada pra pé né? aqui eu tô multiplicando pela velocidade aqui tô multiplicando pela área de seção transversal né? e aqui tem um fator de conversão aqui de 550 pra passar pé vezes libra-força por segundo pra HP né? HP horsepower né? que é uma das unidades de potência muito utilizada no sistema inglês também tá? no sistema imperial então é isso resolvendo aí você tem aí como resultado final 10.900 HPs né? que seria a potência da bomba 10.900 HP é uma bela bomba hein? quanto que é a potência HP de um carro de uma caminhonete vai? quanto que é? 140 HP? quer dizer 140 HP essa bomba tem 10.900 HP tá? uma baita bomba mas na indústria de petróleo existe isso tá? isso não é um valor absurdo não é como a eficiência é de 85% é o que a gente tem de referência né? é só dividir essa potência né? é essa potência de 10.900 HP que é a potência transferida para o fluido que seria a nossa potência hidráulica pela eficiência e a gente obtém aqui 12.823 HP que é digamos a potência elétrica ou a potência de eixo aquela potência que deve alimentar a bomba né? desses 12.823 HP que digamos estão transferidos do exterior dos arredores para a bomba entendeu? eu aproveito 10.900 HP para aumentar a carga do fluido que seria a minha potência hidráulica tá bom? eu também posso se eu quiser fazer conversão para SI e teria aí 9,6 megawatts de potência tá? essa bomba uma bomba senhora bomba tá? uma senhora bomba beleza gente? tá entendido essa parte? alguma dúvida quanto a resolução desse exercício? opa tem dúvida a gente vai seguir em frente hein pessoal? vai embora tem uma pergunta aqui do Pedro Bazon né? que lá do começo do exercício na construção do diagrama de corpo livre né? a tubulação ela é considerada uma estrutura de casca né? parede fina ou seja a razão entre o raio e a espessura é maior do que 10 é isso aí é exatamente isso é comum encontrar estruturas de parede grossa nas indústrias é muito raro é muito raro é muito raro tá? Pedro não se preocupe com isso tá? seria uma aplicação muito específica tá? aqui por exemplo no meu laboratório a gente tá comprando uma sessão de visualização pra trabalhar alta pressão aqui no campus 2 né? então vai ser uma tubulação de acrílico né? toda tubulação é de aço inox mas vai ter um trecho de acrílico de 30 centímetros pra gente poder filmar o escoamento bifásico que ocorre dentro da tubulação pra tentar aqui no laboratório simular um escoamento bifásico que se encontra em oleodutos ou postos direcionais de petróleo do pré-sal essas coisas que a gente faz aqui no laboratório aí o que que acontece? a gente tá contratando uma empresa pra a gente fez o desenho técnico tudo que a gente quer os nossos pesquisadores ficaram a cargo disso e aí a gente passou pra uma empresa lá em Campinas que vai fazer pra gente essa sessão de visualização nesse caso a parede é dessa grossura assim uma tubulação de 2 polegadas e é isso aqui a parede nesse caso aí complica aí a gente cai realmente numa situação de parede grossa aí não dá pra fazer esse cálculo que eu fiz a gente tem que fazer algumas correções mas é uma coisa muito particular tá entendendo? é pra um laboratório de pesquisa na universidade na prática os tubos são dimensionados pra ter o mínimo possível de material sabe por quê? porque o metro de tubulação o preço da tubulação do metro da tubulação entendeu? varia exponencialmente com o peso dela na hora de você comprar entendeu? você compra por metro a tubulação metro linear que a gente fala a gente fala dessa forma metro linear entendeu? e esse metro linear de tubulação entendeu? industrial varia estou repetindo o preço varia exponencialmente com o peso então note que você tenta o engenheiro tenta fazê-lo o mais fino possível justamente pra você ter uma um produto mais competitivo tá? beleza? então pessoal se não tem mais perguntas eu vou seguir em frente vou passar agora para o próximo tema que é a questão das perdas secundárias por isso que eu já dei na aula passada beleza? então pessoal olha existem perdas também secundárias que são decorrentes de conexões e transições no tubo até uma mera se você por exemplo rosqueia um tubo no outro para você alongar a sua linha só essa rosca já te dá uma perda de carga localizada isso já é considerado uma perda secundária uma simples rosca só aquela diferença aquele pequeno degrau que vai ficar interno ali por causa da que o escoamento encontra internamente ao passar pela parte onde está rosqueado o tubo só aquilo ali já implica numa certa produção de turbulência localizada e numa perda de carga secundária por que ela acontece? porque é o seguinte lembra que eu já falei para vocês que a turbulência é um fenômeno em fluidos a turbulência em fluidos é um fenômeno altamente dissipativo já falei que é altamente difusivo inclusive a turbulência é utilizada em tubulações para vários fins como por exemplo para misturar elementos químicos com eficiência a turbulência é desejada nesse caso mas no caso de um transporte de fluido numa tubulação a turbulência ela muitas vezes deve ser evitada principalmente a secundária porque ela causa muita perda de carga a turbulência para se manter ela consome muita energia ela consome muita energia então é por isso que ocorre uma perda de carga localizada porque você acaba tendo turbulência localizada entendeu? você perturba o escoamento você rompe as linhas de corrente digamos do escoamento e isso não é impune como consequência como pagamento pela produção de turbulência você tem perda de carga que implica financeiramente no projeto do sistema dinâmico de transporte de um fluido a gente pode expressar as perdas de carga através de uma expressão semelhante à equação de Darcy só que ao invés de você ter fator de atrito vezes comprimento de tubo sobre o diâmetro você tem esse KL que é o coeficiente de perda de carga localizado vezes velocidade ao quadrado sobre 2G isso aí é igual à lei de Darcy o resto é igual onde KL é chamado de coeficiente de resistência ou coeficiente de perda que é determinado através de experimentos isso é obtido experimentalmente vamos tentar entender um pouco melhor então essa questão da perda de carga secundária ou localizada para algumas transições por exemplo vamos pensar numa transição de um tanque de grandes proporções para um tubo por exemplo olha só que interessante se você tem entradas arredondadas onde o raio de curvatura dessa curva sobre o diâmetro do tubo a jusante for maior que 0.15 0,15 olha só o KL é bastante baixo um KL de 0,04 então se você quer evitar a turbulência na entrada de um tubo faça utilize cantos arredondados com uma razão R sobre D de 0,15 por exemplo ou maior certo? por outro lado é muito mais fácil fazer desse jeito às vezes você simplesmente encosta o tubo aqui e solda que seria o que a gente chama de entrada com quinas vivas o que acontece olha só a linha de corrente se aproximando da entrada ela não consegue fazer a que estiver próxima aqui da quina não consegue fazer uma curva de 90 graus o escormento não vai fazer uma curva de 90 graus isso não é assim na natureza então aqui se forma um vórtice está vendo? turbulento se forma um vórtice turbulento toroidal como se fosse um anel assim portical isso é turbulência pessoal isso dissipa energia isso transforma energia mecânica em energia térmica isso causa ruído isso causa vibração turbulência ela é caótica é o movimento caótico do fluido desenfreado de forma absolutamente caótica ou seja é um fenômeno difusivo dissipativo difícil de prever é um problema grande a turbulência em fluidos talvez seja o último problema da mecânica newtoniana que não tem uma teoria unificadora isso é interessante que vocês analisem é uma área difícil uma área inclusive de pesquisa ainda não só para engenheiros mas também para físicos para matemáticos turbulência em fluidos não é um problema em tanto olha só em cantos vivos o K o coeficiente de perda passa de 0,04 olha passa para 0,5 muda de ordem de grandeza por causa da turbulência que é formada na entrada tem esse tubo tem essa forma aqui de fazer que é até mais fácil que essa aqui que é você ter um tubo penetrante ou reentrante entendeu nesse caso a solda viria aqui é até mais fácil de fazer assim só que olha aqui a linha de corrente faz uma curvatura ainda mais intensa entendeu esse vórtice turbulento é ainda mais intenso do que o anterior então o coeficiente de perda localizada passa de 0,5 para 1 já é bastante alto já bastante alto outro 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 exemplo aqui por exemplo na saída agora é o contrário agora é o escoamento saindo do tubo entrando num tanque de grandes proporções de novo o jato ele não vai se manter entendeu perfeitamente retilíneo né digamos assim axisimétrico e vai se dissipando assim lentamente não isso aí é um processo caótico entendeu de dissipação de energia que acaba acarretando turbulência tá vendo aqui os vórtices começando a se formar você tem um coeficiente de descarga de perda de carga localizada da mesma ordem de um tubo reentrante tá vendo igual a 1 então isso aí é apenas para tentar explicar um pouco melhor para vocês o que é a perda de carga localizada quando o escoamento passa por uma válvula costuma ter muita perda de carga uma válvula globo por exemplo uma válvula gaveta já tem menos ela é menos intrusiva tem válvulas que o escoamento tem que passar fazendo um S por dentro da válvula isso aqui é que tem um controle mais fino da vazão só que como preço apagar temos uma perda de carga significativa entende cotovelo o cotovelo ele faz com que as linhas de corrente faça uma curva essa curva causa essa curvatura aqui na linha de corrente causa gradientes de pressão normais na linha de corrente então na parte de fora do cotovelo pensa que eu não tenho nada aqui nada aqui para mostrar que seria um cotovelo aqui na minha mesa mas imagina um cotovelo assim entendeu na parte de fora do cotovelo o escoamento está vindo assim está descendo digamos na parte de fora do cotovelo a pressão ela fica positiva digamos que a pressão do interno fosse que tivesse um valor sei lá de referência zero na parte externa do cotovelo a pressão é maior do que positiva na parte interna a parte de dentro aqui essa pressão é negativa entende pode acontecer isso então você tem por causa desse gradiente de pressão normal ali em corrente você acaba tendo muitas vezes produção de vórtices no cotovelo enquanto o escoamento está passando principalmente na parte de dentro do cotovelo enquanto o escoamento está passando por ele e você pode ter outros elementos cisaliantes também na tubulação aqui nessa tabela você tem vários exemplos de elementos cisaliantes que causam perda de carga secundária válvula globo entendeu você tem válvula gaveta válvula de retenção TES por exemplo padrão ou TES de grande diâmetro cotovelos entendeu por aí vai você tem entrada com quina viva entrada reentrante entrada redondada já falei sobre isso você tem uma contração súbita depende da razão de áreas para você ver qual o valor do CA está vendo pode variar de 0,25 a 0,46 tem placa de orifício depende da razão entre áreas você pode ter CA's da ordem de 29 29 CA extremamente alto se o furinho da placa de orifício for muito pequeno um alargamento súbito depende da razão de áreas uma contração por exemplo controlada semelhante a do tubo Venturi você já cai para 0,02 dessa ordem com o valor do CA esses são os handbooks de engenharia esse é apenas um exemplo que você pode encontrar na prática da engenharia para obter os valores do KL do coeficiente de perda localizado beleza gente tudo bem até aqui podemos fazer um exercício então está ótimo vamos em frente bom o que nós temos aqui esse exercício é bastante simples mas serve para a gente exercitar esse conceito da perda de carga localizada bom então olha só a situação eu tenho aqui dois reservatórios de grandes proporções reservatório 1 e reservatório 2 que se encontram em diferentes níveis em relação a um dátum qualquer que você venha a escolher basicamente o desnível entre as superfícies livres de água nesses fluidos é dado por H essa cota aqui está indicando esse desnível entre as superfícies livres do fluido que está nesses dois reservatórios de grandes proporções inclusive está estático já que o tanque é de grandes proporções se a vazão através de um tubo de ferro forjado de 10 centímetros de diâmetro é 0,04 m³ por segundo então nós temos uma vazão constante especificada a vazão que nesse caso constante que indica que nós temos regime permanente encontra a diferença de elevação H para os dois reservatórios e tem mais algumas informações dadas aqui na própria figura por exemplo eu tenho um comprimento total de tubo de seção constante de 20 mais 10 30 mais 20 50 metros entendeu então eu tenho para começar eu tenho uma perda de carga principal que está relacionada a um comprimento de tubo de 50 metros 20 mais 20 mais 10 50 metros primeira coisa outra coisa onde mais que eu posso encontrar perda de carga a principal eu já acabei de destacar é fácil faz assim pega uma linha de corrente que começa em 1 e termina em 2 meu volume de controle começa em 1 e termina em 2 começa na superfície livre do tanque 1 e termina na superfície livre do tanque 2 então vamos pegar uma linha de corrente aqui antes que tem perturbação dessa linha de corrente uma entrada está vendo eu vou do tanque de grandes proporções para o tubo uma entrada uma válvula globo parafusada totalmente aberta mais um elemento cisalhante um cotovelo dois cotovelos mais dois elementos cisalhantes e uma saída aqui o último elemento cisalhante beleza gente ótimo então vamos lá vamos fazer o exercício então nesse caso foi fornecido para a gente o diâmetro da tubulação entre que conecta os canais de 0,1 metro a vazão 0,04 metro cúbico por segundo pede-se encontrar H o desnível pede-se encontrar H o desnível vamos aplicar a equação de energia considerando o regime permanente escoamento incompressível escoamento uniforme apenas uma entrada e uma saída entrada em 1 saída em 2 vamos dividir pela vazão mástica e pela aceleração da gravidade os dois lados da equação da energia a gente percebe que como os tanques tem grandes proporções a gente pode dizer que a velocidade de 1 é igual a velocidade de 2 que é igual a 0 e também esses tanques estão abertos para a atmosfera então a pressão agindo sobre as superfícies livres é a pressão atmosférica entenderam? tanto em 1 quanto em 2 então a gente pode cortar também as cargas de pressão da equação da energia então a gente faz exatamente isso restando então simplesmente a variação de carga de altura mais a perda de carga é igual a 0 isso da equação da energia considerando que o dátum está lá no tanque de baixo em Z2 então a gente 0 a Z2 também e a gente tem que Z1 vai ser simplesmente a perda de carga total HLT de total sobre a aceleração da gravidade nesse caso a gente está trabalhando com a equação da energia em termos de carga então a vantagem é que diferentemente do exercício anterior então a vantagem é que a gente já trabalha com a unidade de metros ele está pedindo altura entre os tanques o desnível H então é interessante trabalhar com ela dessa forma a perda de carga total é dividida em principal e secundária perdas principais e perdas perdas principal e secundária e Z1 a gente pode chamar de H que é justamente o desnível entre os tanques que é a incógnita do problema então o que a gente faz a gente reconhece todas as perdas localizadas pelo caminho a gente já fez esse trabalho observando a figura a gente tem aqui a K de entrada do tanque de grandes proporções para o tubo vindo lá do tanque 1 lá em cima a gente tem a válvula e o escoamento encontra pelo caminho os dois cotovelos e a saída do tubo agora para o tanque de grandes proporções 2 aquele que está lá embaixo a gente isola aqui o v ao quadrado ao quadrado sobre 2g ah, faltou a perda de carga principal que está aqui no finalzinho fator de atrito vezes comprimento do tubo pelo diâmetro vezes velocidade ao quadrado sobre 2g que é a equação de Darcy então aí estão as perdas secundárias e por fim a perda principal a velocidade média do escoamento o número de reinos e a rugosidade e a ativação bom, a velocidade é dada pela divisão da vazão pela área de decisão transversal do tubo isso é dado e anunciado se eu tenho a velocidade o diâmetro e a viscosidade cinemática eu tenho o número de reinos 5,09 vezes 10 a 5 e se eu tenho o tipo do tubo eu tenho a rugosidade da altura de rugosidade dessa parede dividindo pelo diâmetro interno eu tenho a rugosidade relativa com essas duas informações e o diagrama de Moody eu posso encontrar o fator de atrito então vamos lá Reynolds é vamos lá 5 vezes 10 a 5 e a rugosidade 0,00046 então vamos pegar lá o diagrama de Moody pegar o nosso diagrama de Moody rugosidade vamos partir aqui por esse eixo vertical à direita 0,00046 está entre essas duas aqui está entre 0,0004 e 0,0006 está aqui dentro e o Reynolds é 1,5 vezes 10 a 5 não é isso? não é 5 vezes 10 a 5 é 5 vezes 10 a 5 então vamos lá 5 vezes 10 a 5 está aqui 1 vezes 10 a 5 5 vezes 10 a 5 está aqui então vamos lá vamos seguindo aqui primeiro a a curva aqui da linha da rugosidade já está subindo aqui está na região agora do escoamento meramente turbulento 5 vezes 10 acho que é aqui acho que é aqui deixa eu fazer de novo que escapou aqui o cursor sumiu aqui acho que é isso aqui se foi isso aqui agora eu venho aqui para o eixo do fator de atrito aqui vertical à esquerda e está dando 0,015 0,018 eu consegui encontrar aqui não sei se foi a mesma coisa que o Pedro encontrou vamos ver se o Pedro encontrou isso é, encontrou a mesma coisa beleza então o fator de atrito 0,018 usando os coeficientes de perda da tabela 7.2 quais são os coeficientes de tabela agora da tabela para perda de carga secundária para a válvula globo cotovelo padrão rosqueado 10 centímetros uma saída uma entrada vamos lá cadê a nossa tabela está aqui cotovelo padrão de 10 centímetros para a tubulação de 10 centímetros rosqueado está aqui 0,64 guardem aí na cabeça 0,64 o coeficiente KL o coeficiente de perda localizada para ter cotovelo padrão de 10 centímetros para tubo de 10 centímetros rosqueado o que mais que a gente tem lá a gente tem uma válvula globo totalmente aberta acho que é isso para a mesma tubulação 5,7 o K acho que é isso a gente tem aqui mais uma entrada uma entrada em tubulação aqui vamos considerar que aqui na viva 0,5 uma saída onde tem saída aqui a saída é 1 decide alguma coisa me lembro agora vamos ver aqui a entrada a válvula duas vezes o cotovelo e a saída então aqui velocidade ao quadrado sobre 2G e aqui a gente tem a perda de carga principal fator de atrito comprimento do tubo pelo diâmetro velocidade ao quadrado sobre 2 vezes G resolvendo a gente chega e a perda de carga o H o H é 11,2 mais 11,9 que é igual a 23,1 metros outra coisa interessante é perceber que a dissipação de energia simplesmente no trecho reto da tubulação é considerada chamada de perda de carga principal mas nesse caso note que as duas tanto a secundária quanto a principal elas tem praticamente o mesmo valor então é muitas vezes a gente fala perda de carga contínua ou por atrito e perda de carga e perda de carga localizadas que me parece fazer mais sentido mas tem autores que falam principal e secundária tanto faz é importante você entender o conceito por trás disso então como eu estava dizendo as perdas são aproximadamente iguais pois há 3 elementos de perda localizados e 500 diâmetros de comprimento de tubo bom aqui vem uma parte que é a seguinte imagine que eu não quisesse usar o diagrama de de Mood e quisesse usar por exemplo a correlação de Blasius será que seria legal meu resultado porque é tão mais fácil pegar uma equação tão simples acontece aqui 0,3164 vezes Remus elevado a menos 0,25 e eu calculo já o fator de atrito sabe qual o problema? é que esse tubo não é liso esse tubo é rugoso entendeu? então se eu fizer o usar de Blasius a correlação de Blasius eu vou obter 30% de erro no fator de atrito implica no erro de 4 metros né na altura né que é bastante tá então o engenheiro não deve fazer dessa forma tá usa o diagrama de Mood ou então a equação de Colebrook por exemplo ou a equação de Churchill que foi aquela que eu apresentei pra vocês na aula passada que aí você não comete esse erro desnecessário tá então toma muito cuidado quando você for utilizar a equação de Blasius né que é a mais simples pra achar fator de atrito só usa Blasius quando você tiver certeza que o tubo ele é liso tá e também o Reynolds tem que estar entre 4 mil e 100 mil tá o número de Reynolds tem que estar entre 4 mil e 100 mil não se esqueçam disso pra poder usar Blasius pessoal letra B tem letra B aqui? não tem acabou o exercício então então é isso tá achei que tinha letra B não, já acabou então é isso aí beleza? alguma dúvida pessoal? tranquilidade até aqui? que bom então vamos seguir em frente tem um último assunto que eu queria discutir com vocês tá que são sistemas de tubulações isso também é uma situação muito comum né não pense que na prática da engenharia você vai ter um tubo pra ser dimensionado daqui até ali daqui até na biblioteca aqui do Campus 2 não senhor muitas vezes você tem sistemas de tubulações sistemas até bastante complexos né é onde você encontra tubulações em série tubulações com diferentes diâmetros tubulações em paralelo com diferentes diâmetros entendeu? os mais diversos elementos exaliantes né muitas vezes você tem retirar fluido em diversos trechos aí a vazão também vai variando ao longo da linha entendeu? e mesmo a vazão massica porque vocês estão percebendo que você está retirando massa pra fazer uma uma atividade qualquer lá na indústria então isso significa que você está na verdade com uma situação bem mais complexa né então na prática as coisas são um pouco mais complicadas e a gente normalmente não faz a mão a gente poderia fazer a mão mas a gente não faz a gente tem normalmente softwares né programas computacionais que nos ajudam nesse dimensionamento tá das linhas de distribuição de fluidos mas tem alguns conceitos que vocês precisam dominar por exemplo imagina que eu tenho uma tubulação em série né eu pergunto pra vocês se eu tenho uma tubulação em série o que que eu faço quando eu vou analisar a perda de carga né será que a perda de carga numa tubulação ela pode ser considerada constante ou às vezes eu tenho que somá-la né será que eu tenho que somar a perda de carga como é que é isso? depende depende se o meu sistema de tubulações está em série está em paralelo então vou começar pelo sistema de tubulações em série então aqui eu tenho três tubulações exemplos simples aqui tubulação 1 tubulação 2 tubulação 3 notem que eu tenho duas contrações né conectando essas essas tubulações né da continuidade da equação da conservação da massa o que que eu posso dizer? ora posso dizer que a vazão que passa por A é a mesma vazão que passa por B a vazão é igual assim como é a mesma vazão que passa por 2 né assim como é a mesma vazão que passa por 1 assim como é a mesma vazão que passa por 3 certo? eu estou trabalhando com fluido incompressível né por hipótese e regime permanente tá então as vazões são as mesmas tá claro isso? né claro que a velocidade do escoamento em 3 vai ser muito maior do que a velocidade do escoamento em 1 a velocidade mas a vazão é igual tá claro esse conceito né vocês já dominam muito bem esse conceito se eu for aplicar a equação da energia entre ponto A e ponto B né se eu for aplicar a equação da energia como é que fica esse cara aqui ó como é que fica a perda de carga o HL né como é que fica a perda de carga o que vocês acham? afinal de contas o escoamento vai ter uma certa perda de carga aqui em 1 que é olha note pensa na equação de Darcy que é inclusive proporcional a velocidade do escoamento elevado a um expoente entendeu então aqui ela vai ter um valor aqui ela vai ter outro valor vai ser maior e aqui ela vai ter outro valor vai ser maior ainda entendeu porque a perda de carga entendeu ela tá relacionada a velocidade do escoamento elevado a um expoente né estão entendendo? como é que fica então a perda de carga nesse caso? né ora você tem que somar gente você tem que somar se perder uma energia aqui se perder uma energia aqui se perder outra energia aqui entendeu então você tem que somar né não somente as perdas principais em 1, 2 e 3 que são esses três primeiros aqui mas também as perdas secundárias que você teve aqui e aqui certo? na verdade não são 4 são 5 você teria uma principal aqui a primeira secundária a segunda principal a segunda secundária e a terceira principal eu colocaria 5 aqui ó eu abriria esse esse hsec aqui de secundária em 2 tá de 1 pra 2 e de 2 pra 3 né pensando bem ficou claro isso gente? então tubos sistema de tubulações em série você soma na equação de energia você soma a perda de carga que você tem ao longo desse sistema de tubulações em série ficou claro? esse é um conceito importante pra guardar nota de novo a analogia com a elétrica tá se você tem fiações com diferentes bitolas por exemplo uma fiação mais com diâmetro maior passa com uma fiação fiação falando de elétrica fazer uma analogia com a engenharia elétrica tem uma fiação com bitola maior depois uma intermediária depois uma menor ainda como é que você faz com a resistência elétrica? pra somar a resistência elétrica você soma a resistência no pedaço de fio 1 no pedaço de fio 2 no pedaço de fio 3 você vai somando a resistência elétrica tá entendendo? ficou claro isso? agora e se eu tiver um sistema de tubulações em paralelo com diferentes diâmetros como essa que tá aí no desenho eu tenho aqui a entrada em A a saída em B tem a tubulação 1 e a tubulação 2 então em paralelo note o seguinte que a vazão em A tem que ser igual a vazão que passa por B certo? e vai ser a soma das vazões né? que passa no tubo 1 e no tubo 2 espero que tenha ficado claro isso né? mas é o seguinte pessoal na natureza as coisas são bastante simples tá? o escoamento ele não vai passar pela seção 2 com a mesma velocidade que ele passa pela seção 1 sabe por quê? porque na natureza entendeu? os escoamentos eles buscam o melhor caminho o caminho mais fácil pra eles é assim que funciona tem até um estudo termodinâmico por trás disso por que que isso acontece né? isso tem a ver com a segunda lei da termodinâmica de novo né? tem todo um estudo a respeito então o que acontece? as vazões que passam por 1 e 2 não vão ser iguais já posso adiantar que a vazão que passa por 2 vai ser menor a velocidade que passa por 2 vai ser menor entendeu? mas aí que vem a parte curiosa da história quando você aplica a equação de energia como é que fica mesma pergunta como é que fica de novo a perda de carga aqui ó como é que fica de novo a perda de carga? vou ter que fazer como no caso anterior de tubulações em série vou ter que somar ah vou somar a perda de carga que passa em 1 com a perda de carga que passa em 2 não senhor não senhor isso é pra sistema de tubulação em série pra sistema de tubulação em paralelo é diferente tá? tá aí a resposta como o fluido sempre tomará o caminho de menor resistência a vazão por cada canal do tubo se ajustará de tal forma que a perda de carga que passa na tubulação e na tubulação 2 as perdas de carga serão iguais a perda de carga vai ser igual entendeu? estão entendendo? então a perda de carga no tubo 1 que é esse aqui maior vai ser a mesma perda de carga que no tubo 2 as velocidades vão se arranjar de tal maneira a velocidade no tubo 2 vai ser menor de tal forma a coisa vai se ajustar quando você entrar em regime permanente com esse sistema dinâmico entendeu? e as perdas de carga se tornam iguais ficou claro? beleza? vamos fazer um exercício para a gente exercitar esse conceito esse é o último exercício da aula de hoje então olha só temos água que escoa uma taxa de 0,03 m³ por segundo pelo sistema de tubulações com ramal mostrado na figura muito parecido com a figura que eu mostrei anteriormente o tubo de 100 milímetros de diâmetro possui e esse aqui de baixo que é o tubo maior possui uma válvula gaveta desculpa falei errado o tubo de 100 milímetros de diâmetro possui um filtro assim aqui está o filtro aliás é um elemento que produz bastante perda de carga localizada uma válvula globo a válvula globo também oferece bastante perda de carga é aquela que eu falei que é feita para controlar a vazão com um pouco mais de precisão e o escoamento ele dá uma volta por dentro dessa válvula e tem muita turbulência associada à passagem desse fluido pela válvula o que mais que tem nessa tubulação tem também esses dois T's que vocês podem ver se bem que está na linha principal o que mais o tubo é de 50 milímetros que é o menorzinho e que ele possui aqui ele também tem os dois T's só que aí já tem uma derivação um pouco mais abrupta para ele porque o escoamento tem que fazer uma curva de 90 graus tem uma válvula gaveta aqui e tem dois cotovelos aqui além dos T's tem os dois cotovelos determinar a vazão por cada tubo qual a vazão que passa pelo tubo 1 qual a vazão que passa pelo tubo 2 agora complicou porque tem um sistema de tubulações em paralelo lembra que a vazão é diferente que a vazão ela se ajusta de tal forma para que a perda de carga seja igual tanto no tubo 1 quanto no tubo 2 eu não sei eu não sei que vazão é essa a priori eu só sei que a vazão em A é igual a vazão em B mas eu não sei qual a vazão que passa por 1 e passa por 2 eu sei que a soma das duas vazão 1 mais vazão 2 vai ser igual a vazão em A ou em B isso eu sei mas eu não sei o valor tubos são de ferro galvanizado determina a vazão por cada tubo e a queda de pressão entre A e B a queda de pressão entre A e B para a parte B a queda de pressão tanto faz eu posso usar a equação da perda de carga por 1 ou por 2 lembre-se que é um valor só bom quanto as duas válvulas estão totalmente abertas eu devo fazer esse cálculo a perda de carga devido ao filtro é dada por 1,6 vezes velocidade ao quadrado sobre 2G considere aqui a aceleração o peso específico isso aqui é peso específico é nosso gama e aqui a viscosidade cinemática são dados os válvulas respectivamente 9.810 e 1 vezes 10 a menos 6 e aqui nessa tabelinha eu tenho o coeficiente KL para a válvula gaveta para a válvula globo ambas totalmente abertas o cotovelo de 90 graus para a curva em 45 graus cotovelo 90 graus curva em 45 graus T ao longo do tubo que é no caso da linha 1 e T ao longo do ramal que é 1,8 bem maior como eu já disse porque o escoamento para o tubo 2 tem que fazer uma curva em 90 graus tá? beleza? vamos lá fazer o exercício para a gente finalizar o Pedro está perguntando o seguinte o senhor falou da grandeza de perda de carga tendo em vista o rádio arredondamento entre tubos é verdade tanto para o caso inicial quanto agora se eu tenho um chanfro ao invés de um arredondamento o que ocorre? então Pedro quando você tem um chanfro né você vai ter que verificar né nos livros de engenharia nos handbooks de engenharia né se você tem isso previsto se isso foi levantado em laboratório entendendo? nessa tabela que eu mostrei para você não tem isso lá entendeu? mas pode ser que um handbook de engenharia um pouco mais completo você encontre tá? se não tiver entendeu? aí meu caro complicou aí o que você vai ter que fazer? você vai ter que fazer um experimento ou você vai ter que contratar alguém para fazer esse experimento para você né ou quem sabe você não consegue levantar isso numericamente usando um código de CFD tá bom? beleza? o que eu posso te dizer é que vai ser diferente tá? ok? o valor do da perda de carga localizada bom continuando vamos resolver esse exercício o último exercício de hoje bom aí aqui a gente tem no começo uma um resumo dos dados fornecidos você tem a figura aí os dados fornecidos você tem água tá aí dada a vazão 0,03 m³ por segundo essa vazão passa por A e por B tem um tubo de 100 milímetros tem um filtro e uma válvula globo e tem um tubo de 50 milímetros com uma válvula gaveta a perda de carga devido ao filtro é dada aí por 1,6 vezes velocidade do escoamento ao quadrado sobre 2g esse V é o que passa por 1 que aparece aí para o filtro considerar o peso específico da água que seria nosso gama de 9.810 newtons por metro cubo que é a viscosidade cinemática de 1 vezes 10 a menos 6 metro por segundo ao quadrado determinar a vazão primeiro vamos determinar a vazão por cada tubo a vazão que passa por 1 e que passa por 2 esse é um problema um pouquinho mais difícil que os anteriores por quê? porque a gente vai ter mais equações do que incógnitas nesse caso aliás o contrário desculpa o contrário não seria fácil vamos ter mais incógnitas que equações e vamos ter bastante incógnita viu? então olha só escoamento é em gênero permanente escoamento é incompressível e escoamento plenamente desenvolvido vamos lá se considerarmos a água no T em A como sendo o volume de controle aqui ó tá vendo essa aqui ó tá vendo essa linha tracejada em vermelho eu tô passando o volume de controle só no T tá ali na no T que divide o escoamento entre os canais 1 e 2 da equação da conservação da massa eu tenho que a vazão vai ser velocidade 1 vezes área 1 mais velocidade 2 vezes área 2 por aplicação da equação da conservação da massa isso me fornece uma equação olha que relaciona as duas velocidades que é a equação 1 tem uma equação que me diz que 15,279 vai ser igual a 4 vezes a velocidade do fluido que passa pelo ramal 1 mais a velocidade do fluido que passa pelo ramal 2 tá não dá pra tirar daí as vazões porque eu tenho apenas uma equação e duas incógnitas então não serve eu preciso atacar o problema de outra forma preciso encontrar mais uma equação pelo menos então agora o que a gente vai fazer com essa relação vamos usar agora o diagrama de Moody para obter as velocidades através de cada ramal tá bom o ramal 1 possui um escoamento através de dois T's né você está vendo aí do filtro e da válvula globo vocês podem ver isso claramente aqui no desenho que está totalmente aberto a perda de carga total é então dada de que forma? tem que a perda com perda de carga total né a minha perda de carga principal relacionada ao escoamento pelo trecho reto do tubo né eu tenho aqui então dois T's duas vezes zero quatro e zero quatro eu tirei da tabela né que é dada no enunciado vezes a velocidade que passa por esse ramal ao quadrado sobre dois G tem também a perda de carga do filtro e a da válvula globo totalmente aberta aqui que é dez o K né bastante forte a perda de carga na válvula e aí então equacionando esse problema chega na equação dois né o problema da equação dois pessoal é que eu arrumei mais uma incógnita aqui arrumei o fator de atrito além da velocidade que eu não conheço V1 velocidade que passa pelo ramal 1 eu ainda tenho um fator de atrito que eu também não conheço e como é que eu vou achar o fator de atrito ah professor vai no diagrama de Mood igual você fez nos outros exercícios pega lá a rugosidade relativa a gente deu o material do tubo e o número de Reynolds pessoal o número de Reynolds que passa do escoamento que passa pelo ramal 1 é função da velocidade V1 também que eu não conheço entenderam o problema entenderam a gravidade aí vem o ramal 2 né o que acontece no ramal 2 no ramal 2 eu tenho dois t's e dois cotovelos e a válvula gaveta uma válvula que tem uma perda de carga menor né portanto olha aplicando aqui agora é as expressões de perda de carga primeiro a principal a lei de Darcy né aqui pra V2 isso é pelo ramal 2 agora aquele menorzinho tenho dois t's né 1,8 um pouco mais forte a perda de carga para o ramal 2 expliquei o motivo tenho dois cotovelos né os dois cotovelos na parte de cima né e tenho aqui a válvula gaveta a válvula globo o KL era 10 né pra válvula globo né o KL era 10 pra válvula de gaveta o KL é 0,19 bem menor a válvula de gaveta é simplesmente uma você tem a tubulação você tem simplesmente uma como se fosse uma literalmente uma comporta né que se abre bom tem equação 3 de novo problemas tenho V2 que eu não conheço e tenho mais uma incógnita que é fator de atrito qual o problema pessoal o problema é que eu tenho três equações até agora e tenho quatro incógnitas são as duas velocidades e os dois fatores de atrito o fator de atrito no ramal 1 e o fator de atrito no ramal 2 são quatro incógnitas e três equações estão enrolados como é que eu faço eu já dei a dica na aula passada quando é assim pessoal a gente chuta os fatores de atrito entendeu você pode você pode pegar a rugosidade relativa e você pode chutar que o Reynolds é muito alto sei lá 5 vezes 10 é a sétima entendeu e aí você com a rugosidade você vai lá numa linha reta e pega o fator de atrito é o chute inicial que a gente fala tá pro nosso processo interativo pro nosso processo interativo então a gente tem no final das contas essas quatro incógnitas aqui e uma equação pra cada trecho de de tubo o interessante é que eu posso igualar pelo menos olha só eu posso fazer eu posso igualar esse é o pulo do gato como as tubulações elas estão em paralelo os trechos os tramos estão em paralelo a gente sabe que a gente pode igualar a perda de carga seja a perda de carga em um é igual a perda de carga em dois pelo menos isso eu sei da teoria tá igualado continua com problemas só que o que acontece voltando ao que eu tinha dito se eu chuto o f1 e chuto o f2 aí eu fico com uma nova equação né onde eu tenho apenas duas incógnitas v1 e v2 e a outra equação é a equação da conservação da massa agora sim eu fico com duas equações para duas incógnitas v1 e v2 entendeu então qual que é o procedimento chuta-se o fator de atrito tanto para o tramo 1 quanto para o tramo 2 né então vamos vamos fazer exatamente isso vamos assumir valores intermediários dos fatores de atrito né por exemplo um f1 de 0,02 e um f2 de 0,025 tá se espera que f2 seja um pouquinho maior no tramo superior porque ele é um é apenas um chute tá e aí o que acontece com esses chutes né e utilizando a equação 4 e a equação acho que é 1 né a equação que vem proveniente da conservação da massa eu consigo chegar em v1 e v2 respectivamente 2,9 metros por segundo e 3,5 metros por segundo né arredondando então o que que acontece de posse dessas velocidades agora sim eu consigo calcular o número de Reynolds em ambos os tramos né o número de Reynolds pelo tramo 1 vai ser igual a 2,94 vezes 10 à quinta e o número de Reynolds né e no ramo no ramo 2 no tramo 2 né vai ser de 1,76 vezes 10 à quinta como eu tenho a rugosidade relativa o material do tubo foi dado tem uma altura de rugosidade de 0,15 milímetros divido por 100 milímetros que é o diâmetro interno eu tenho uma rugosidade relativa de 0,015 para o tramo 1 e de 0,03 para o tramo 2 tá com os Reynolds e com as rugosidades relativas para ambas as tubulações eu posso chegar no diagrama de Mood não vou lá no diagrama de novo que eu já fiz isso duas vezes na aula passada e agora e consigo chegar em novos valores fatores de atrito F1 0,022 e F2 0,027 aí eu posso de novo substituir isso naquela equação onde eu igualo as perdas de carga entendeu e com a conservação da massa de novo eu tenho de novo duas equações duas incógnitas com novos fatores para o fator de novos fatores de atrito né e aí eu posso de novo calcular a velocidade de V1 e V2 né é minha segunda interação dá 2,95 metros por segundo para V1 e 3 eu coloco 88 metros por segundo para V2 que são valores muito próximos aos anteriores portanto eu considero que isso está ok e vou parando por aqui né eu consigo calcular a vazão agora vem um área 1 dá 0,0232 metro cúbico por segundo né que tem que ser exatamente igual a vazão que aliás tem que ser igual não tem que ser diferente da vazão do termo 2 eu falo a vazão em A que tem que ser igual a vazão em B mas a vazão em 1 tem que ser diferente e a vazão em 2 que obviamente tem que ser menor para que eu tenha a mesma perda de carga e é bem menor né é de 0,0068 metro cúbico por segundo assim eu consigo encontrar essas duas vazões e como vocês podem ver são diferentes para garantir que a perda de carga seja igual por que que é assim é porque a natureza é desse jeito tá e observe que a vazão né que passa por A assim como a vazão que passa por B eu estava me adiantando naquela hora é a soma das duas que deu 0,03 metro cúbico por segundo conforme é exigido tá pela conservação da massa na letra B que é a parte final do exercício ele pede a queda de pressão entre A e B tá ela é determinada pela equação da energia considerando-se o volume de controle mostrado aí à esquerda né e o dátum cruzando A e B tá então carga de altura é a mesma né e a velocidade também é a mesma né já que são tubulações com o mesmo diâmetro e a vazão é constante aplicando a equação da energia né claramente a carga de velocidade é igual a carga de altura também não tem carga de bomba nem carga de turbina eu tenho que simplesmente a diferença de pressão vai ser igual a gama vezes perda de carga inclusive essa equação já foi deduzida lá atrás acho que duas horas duas aulas pra trás usando a equação 2 eu poderia usar a equação 1 também usando a equação 2 né eu tenho que essa diferença de pressão pode ser relacionada diretamente a perda de carga né essa equação da perda de carga que a gente introduziu lá atrás substitui os valores já conheço a velocidade eu chego que a diferença de pressão ela é substituindo os valores né pro peso específico né do fator de atrito que a gente calculou lá atrás da velocidade a gente chega a uma perda de carga de 56,8 vezes 10 a terceira pascal tá como as perdas de carga em ambos os tramos elas tem que ser iguais né também poderia obter o mesmo resultado usando a outra expressão tá que eu obtive pra pro tramo que daria o mesmo resultado de 56,8 vezes 10 a terceira pascal de queda de pressão beleza pessoal era isso que eu tinha pra apresentar hoje né eu acho que com isso a gente termina né esse assunto tá de é cálculo né de perda de carga em tubulações onde o escoamento é turbulento né a gente pode finalizar por aqui eu acho que é uma essa é um trecho tá é uma parte da matéria bastante aplicada né que realmente o engenheiro mecânico precisa dominar tá esse conteúdo sem dúvida alguma isso com certeza vai ser cobrado em prova tá essa matéria e todo esse conteúdo tá bom a partir da semana que vem a gente vai tratar de um assunto completamente diferente até aqui né a gente vai começar a analisar os escoamentos do ponto de vista diferencial tá ah professor matemática não aguento mais ver matemática eu já fiz cálculo calma gente se você for trabalhar numa indústria hoje como engenheiro mecânico é muito provável que você né tenha que utilizar ferramentas computacionais por exemplo de dinâmica dos fluidos computacional tá eu posso semana que vem encontrar algumas histórias de alguns veteranos de vocês que fizeram TCC comigo em empresas aqui da região onde eles tiveram que usar CFD tá e a gente vai começar a ver quais são as equações né que estão lá naqueles códigos computacionais quais são quais são as equações que são resolvidas nos códigos computacionais e como interpretar essas equações né como interpretar os termos que compõem essas equações do ponto de vista da engenharia tá isso que nós vamos começar a ver a partir da semana que vem tá bom então olha se não tiver maiores dúvidas acho que parece que não tem né eu vou parar por aqui tá bom e a gente continua na semana que vem beleza pessoal então bom restinho de semana pra todos e bons estudos aí nesse restinho de semana a gente se encontra na terça-feira que vem beleza até mais então tá bom Obrigado.